Nessa etapa, o processo de seleção, os candidatos serão avaliados pelo valor da mediana do número de erros. A mediana do número de erros cometidos por essa pessoa é igual a mediana. Vamos ver? O total são 8. Então a mediana vai ser quem? Os termos centrais, o quarto e o quinto, né? Porque 8 dividido por 2 dá 4, então vai ser o quarto e o quinto. Então só precisa achar o quarto e o quinto, vamos lá? Os menores, 0, depois 2, 3 vezes, 2, 2, 2, 1, 2, 3, 4. Opa! Eu preciso do quarto e quinto termo, depois do 2 quem há? O 3. Acabou. Eu só preciso desses dois caras aqui. Não preciso nem continuar, não vou nem continuar. A mediana vai ser o quê? A soma deles dois divididas por 2. Olha o tempo que você está economizando. 2 mais 3 sobre 2, 5 sobre 2, que dá 2,5. Está aí. Esse é o valor da mediana, 2,5.